Oi pessoal, o Santos Portal vai mostrar que os passageiros do VLT aprovaram um novo sistema de integração com os ônibus municipais de Santos. O assunto agora é reciclagem de lixo. O programa Santos Cidade Sustentável traz mais algumas dicas para você separar e destinar o lixo corretamente. Uma ótima notícia para quem vai às compras. O PROCON Santos e a Delegacia Seccional de Polícia se uniram para apurar crimes contra o consumidor. Um bom início de semana!